Nessa segunda videoaula da nossa segunda semana da disciplina Modelos Pedagógicos em Educação à Distância, nós teremos uma entrevista com a professora Maíra Bernardi, que foi dividida em duas partes. Fiquem agora com a primeira parte da entrevista. Muito obrigada pela presença e pela contribuição, professora. Obrigada pelo convite. A professora Maíra é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Administração Educacional pela UBRA e graduada em Pedagogia, habilitação nas matérias pedagógicas do ensino médio pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Tem experiência como professora, conteudista e ministrante de cursos de graduação e pós-graduação na área de educação, com ênfase em formação de professores e educação à distância. Atua principalmente nos seguintes temas, ambientes virtuais de aprendizagem, tecnologia educacional, objetos de aprendizagem, planejamento e didática, metodologia de pesquisa e gestão da educação à distância. A assessoria pedagógica de cursos EAD. Maíra, gostaria que você abordasse, então, nessa nossa conversa, questões teóricas e práticas relacionadas aos modelos pedagógicos e às arquiteturas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. São seus temas de pesquisa, sei que é uma área de atuação sua, então gostaria de conversar um pouquinho sobre isso com você. Obrigada, Thaís, pelo convite. No fundo, esse tema, ele surgiu dentro do núcleo de tecnologia digital aplicada à educação, o NUTED, que é o núcleo de pesquisa da minha orientadora, professora Patrícia Alejandra Behar, e nós começamos os estudos relacionados à questão da arquitetura e à questão do modelo pedagógico. Isso, principalmente, aconteceu ali em torno de 2008, 2009. Em 2009, realmente, saiu o livro que nós temos sobre essa temática, mas também pelo movimento. Este mesmo. Este mesmo. Este livro aí. Ele é o livro base da disciplina. Nossa, que bom saber. Então, assim, a gente começou a vivenciar naquele momento, isso dentro da Universidade Federal, na URGS, um movimento muito grande de cursos que começaram a ser ofertados na modalidade à distância. Quando desde 2006, ali, eu, por exemplo, mais efetivamente comecei a trabalhar desde o da pedagogia IAD, e depois nós tivemos vários cursos que eram, então, ofertados via Ministério da Educação, via Universidade Aberta do Brasil, e nós começamos a perceber diferentes estruturas, ou seja, diferentes modelos pedagógicos, né? Então, desde as concepções, desde a forma como os professores eram, vamos dizer, contratados, porque, às vezes, o curso já estava organizado e montado por professores de uma outra instituição, e aí a gente recebia esses materiais e, né, tinha que ministrar. Em algum momento era um ambiente virtual de aprendizagem, em outro momento, né, foram outros. Então, assim, a gente realmente acompanhou historicamente a evolução dos cursos à distância, e também toda essa questão relacionada a planejamento, porque ali, naquele momento, a gente estava vivenciando, de fato, a forma de planejar para cursos à distância. E eu sempre tive, né, como eu sempre digo, eu sou uma professora de didática antes de qualquer coisa, então, eu sempre me preocupei muito com as questões relacionadas ao planejamento. Então, desde ali do meu mestrado, mas principalmente no meu doutorado, eu disse, não, eu quero pesquisar como ficam essas questões didáticas e pedagógicas relacionadas ao planejamento dos professores, agora, na educação à distância, né, dentro das suas características. E foi isso, então, começou a pesquisa, a Patrícia puxou, até porque a gente estava muito com as discussões em relação aos modelos pedagógicos. Tem um livro do professor Fernando Becker que fala sobre isso. Nós, inclusive, fomos atrás dele para conversar com ele, né, e dizendo, tá aí na EAD, como é que tu acha que isso funciona? Como é que isso acontece? E ele ainda disse assim, do tipo, tá aí uma boa questão para ser pesquisada. E foi mais ou menos dessa forma que a gente começou a buscar referenciais teóricos de diferentes autores, a gente realmente começou a escrita dos primeiros artigos. E isso evoluiu de uma forma ali, em relação a todo o núcleo de pesquisa, como vocês podem ver ali, todas essas pessoas que estão no livro fazem parte, são pesquisadoras lá do núcleo. Então, foi dessa forma que ele evoluiu. E aí ele é um pouco do resultado, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente escreveu, com diferentes ênfases. Então, você pode ver aí, vai ter colegas que vão trabalhar mais até a questão relacionada ao ensino de música, à distância. Vai ter o pessoal que vai falar mais dos aspectos sociais, ou mais dos aspectos afetivos. Então, assim, foi dessa forma que a pesquisa foi se estruturando. Então, teoricamente, a gente tinha um seminário avançado e que ele acabou se tornando o livro. Então, tudo coordenado pela Patrícia e que nos abriu essa oportunidade, todos nós, então, como pesquisadoras e também orientandas. No meu caso, eu estava fazendo doutorado aí nessa época. E as arquiteturas pedagógicas? Explica um pouco para a gente sobre isso. Então, é que assim, o modelo pedagógico, se a gente for pegar todos os estudos que existem por isso, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que, assim, toda instituição vai ter o seu modelo pedagógico. Então, ela tem a sua organização e isso vai acabar afetando tanto nos princípios teóricos, quanto nas escolhas, aí, vamos dizer, tecnológicas, em relação ao perfil do público ou o perfil do egresso, né? Isso tudo, normalmente, está contido, inclusive, nos projetos pedagógicos, né? Isso tudo está lá escrito, está lá apresentado, digamos assim. Só que, assim, os professores, eles acabam entrando na instituição ou iniciando um trabalho na instituição e, principalmente, pensando aí nessa perspectiva que, até então, estavam atuando no ensino presencial e passam a trabalhar no ensino da educação à distância e percebem mudanças que são, vamos dizer, bastante substanciais. Eu sempre faço uma comparação dizendo assim, na aula presencial, até, né, muito pouco tempo atrás, a gente, qual era o que a gente via? O professor até tinha o seu plano de ensino, a organização dos encontros, mas, normalmente, ele, da onde que ele terminou na outra aula, ele dava sequência na aula anterior. E aí, muitas vezes, apoiado em algum ou outro material, em alguns momentos, era realmente na questão da oratória, né? Só que, assim, na EAD, eu, normalmente, gosto de usar uma colocação. Eu não sei se agora, nessa situação que a gente está vivendo, ela seria tão marcante, mas eu acho que sim. Que eu digo assim, na EAD, existe espaço para imprevisto. Caiu o sistema, caiu a luz, preciso remarcar aquele encontro síncrono, preciso, enfim, né, deu um problema, vou ter que trocar a data de uma avaliação, alguma coisa assim. Mas não existe espaço para improviso. Então, dermos do planejamento, é necessário você antever todas as ações. Isso não quer dizer que você não possa fazer as adequações conforme elas forem necessárias. Então, assim, a gente já passou de um modelo que, antigamente, se vinha o curso engessado, quadrado, e esse curso aí tinha uma vida útil, sei lá, às vezes, até cinco, seis anos. Hoje em dia não existe mais espaço para isso por toda a necessidade de atualização, né? Então, até o perfil dos profissionais envolvidos e dos papéis que o próprio professor, por exemplo, assume dentro de um curso à distância, ele pode ser um professor autor, ele pode ser um professor conteudista, ele pode ser um professor online. Então, assim, existem várias nomenclaturas, né? Dentro daquela realidade que eu estava falando para vocês, a gente viveu tudo isso. Então, cada curso tinha professor formador, professor pesquisador, tutor, né? Tutor com característica de professor, tutor de fato para questões mais operacionais. Então, quer dizer, a gente não fala mais de uma relação só professor-aluno, a gente fala de uma relação aluno com uma equipe pedagógica. E o planejamento, nesse caso, ele precisa ter uma estrutura. Como eu digo, assim, talvez o grande desafio da aula à distância seja exatamente dentro dessa arquitetura se cumprir os momentos. Porque, de qualquer forma, eu sempre digo, a aula tem o início, o meio e o fechamento, a culminância, né? Então, a moral da história, como eu digo. Bom, o que é o programa do Jô? A gente brinca, né? O fechamento. O que era a aula no final das contas? E que, às vezes, dentro das situações que eu já vivenciei, já observei, acaba, muitas vezes, tendo o início e o meio. O início e o meio. Mas parece que nunca tem esse fechamento, né? Esse momento das conclusões, esse momento da síntese final. Então, por quê? Porque os tempos também, a gente está falando de outra realização de espaço. A gente não está mais falando de espaço físico, a gente está falando do espaço virtual. A gente também não está mais falando do tempo dentro do sentido, vamos dizer, analógico. A gente está falando do tempo digital. Então, se numa aula a gente passava das sete e meia às dez horas, dez e meia da noite, na EAD, uma situação de uma web conferência ou mesmo de um encontro síncrono, né? A gente tem visto aí as orientações didáticas nesse momento e é que elas não extrapolem aí uma hora, uma hora e meia, né? Isso pensando nos bons dias e nos fechamentos, né? Então, quer dizer, o que ficou de aula, né? Então, até isso também mudou, porque antigamente a maior comunicação síncrona era o chat. E o chat era só por escrita. Então, também havia uma necessidade de planejamento neste caso, que era, bom, é importante que para você tire um bom proveito de um chat que vocês tenham já questões norteadoras. Se for o caso, dividir as pessoas em pequenos grupos, grupos com moderadores. Isso tudo pensando, né? Digamos assim, no melhor desempenho pedagógico da atividade para o conteúdo. E isso, assim, sem perder aquela estrutura que a gente diz de qualquer planejamento. Ter os objetivos muito bem traçados, escolha metodológica. Então, assim, todo o avanço que a gente teve nesse caso é exatamente de organizar essa arquitetura pedagógica. Então, a arquitetura, ela é um elemento do modelo. Então, ela é um dos elementos. Só que aí que tá, o professor, quando ele entra na instituição, ele já tem o seu modelo pedagógico. O seu modelo pessoal, vamos dizer assim. Que, o que que ele é? O que que é esse modelo? É onde ele carrega todas as concepções que ele estudou, ele se formou, e aí, agora, ele está no mercado. Então, primeiramente, ele tava vivendo uma experiência só presencial, e agora ele vai pro universo à distância. Então, naquela situação, ele tem toda essa questão das teorias, né? De aprendizagem, a influência que elas tiveram na sua formação e nas suas próprias concepções. E aí, as concepções, a gente vai. Como é que ele vê a questão, concepção de homem, de sociedade, a favor de quem, contra quem, que proposta pedagógica na qual ele se apoia, né? Qual é a defesa dele, metodológica? Então, tudo isso influencia. Então, até a gente conseguir fazer esse diálogo entre o modelo pedagógico da instituição e essas adequações, essas aproximações com os modelos pedagógicos dos professores, isso realmente acaba sendo uma estrutura, vamos dizer assim, bastante aprofundada, de uma grande complexidade, mas que a gente tem visto aí experiências muito bem-sucedidas. Então, inicialmente, as propostas eram bastante engessadas. Quando a gente estudou a questão da arquitetura, foi exatamente pensando. Vou dar um exemplo bem fatídico que foi o que aconteceu durante a minha tese. Eu desenvolvi um curso chamado Prática Pedagógica, que era um curso para trabalhar as questões relacionadas a planejamento, a didática, com professores que estavam iniciando o seu trabalho docente na EAD. Então, eles eram já professores de cursos presenciais e estavam atuando na EAD. E aí, eu montei a arquitetura pedagógica deste curso, ele estava baseado dentro de um modelo pedagógico também, mas eu utilizei em cinco casos diferentes. Então, este modelo, ele sofreu mudanças, vamos dizer assim, de ênfases em alguns dos elementos dele. Então, em alguns momentos, foi a questão organizacional, porque, às vezes, eu ofereci com uma disciplina de pós-graduação, em outro momento foi um curso de extensão, aí um curso de extensão de 20 horas, um de 40 horas. Então, quer dizer, muda já o aspecto organizacional. E aí, também o perfil. Se eu estou falando de professores de um curso de graduação, de pós-graduação, o curso técnico, poderiam ser essa natureza. Depois, nós temos os elementos também relacionados à questão de conteúdo. Então, o conteúdo, muitas vezes, em alguns cursos, ele acaba tendo uma grande ênfase. E na EAD não é necessariamente só isso. A gente também vai dizer que os elementos metodológicos ali são importantes, porque eles é que vão ser a força motriz que vão fazer funcionar, então, as escolhas que eu fiz lá, organizacional, então, em termos de objetivos que eu tracei, para aqueles conteúdos que eu já selecionei e que metodologias eu vou aplicar. E, ainda, o aspecto tecnológico. Quer dizer, o que aquela instituição, naquele momento, me ofereceu. Então, em alguns casos, foi uma determinada plataforma, outros foram outras instalações, e eu precisei fazer as adequações dentro desse... Então, o modelo do curso em si, a proposta arquitetura maior, ela tinha uma unidade. Só que ela foi sendo adaptada dentro das características de cada instituição, de cada perfil, digamos assim, no meu caso, desses multicasos, né? Então, de cada caso específico, eu fui fazendo essas adaptações. De qualquer forma, o resultado sempre foi fazer os professores se questionarem, partir das suas experiências, sim, presenciais, porque isto é, vamos dizer, um grande instrumento que a gente tem, até para ele entender que não é uma simples transposição didática, não há como fazer isso. Passar do presencial para o EAD? Não tem como, não a mesma forma. Então, exatamente por quê? Porque existe toda uma estrutura de preparação. O professor, ele tem que ter o conhecimento tecnológico, e não precisa saber, talvez, a parte mais de programação, vamos dizer assim, né? Vai ter uma equipe que vai ser a equipe de design, vai ter os designers instrucionais, vai ter os programadores, vai ter o pessoal da TV, então vai ter toda uma estrutura. Mas ele vai ter que agora se preparar para viver outros papéis que não só aquele da sala de aula ali durante as suas três horas, somente com o diálogo com os alunos. Então, foram todos os resultados que eu tive, que eu apresento na tese, nossa, já fazem, esse ano eu estou comemorando, agora há poucos dias, dez anos que eu defendi a minha tese, e a gente vê muita já evolução. Então, hoje em dia, quando nós ainda vamos, em algum momento, falar sobre esses aspectos, os professores já trazem as suas experiências. Eles foram, e principalmente agora, nesses últimos dois anos, muito atrás dos recursos tecnológicos. Alguns ainda precisam, não dá essa supremacia para eles. Então, assim, eles são importantes? São. Mas ainda a mágica, como eu digo, é o que o professor fará de uso a partir da metodologia que ele escolher para trabalhar aquele, para favorecer o trabalho, os objetivos, o alcance dos objetivos pedagógicos, que ele traçou no seu planejamento. Vimos agora, então, a primeira parte da entrevista com a professora Maíra Bernardi. Vamos, em breve, assistir, então, a segunda parte. E aí Legenda Adriana Zanotto